Vamos direto agora ao interior de São Paulo para trazer o caso do influenciador que foi preso na capital paulista, suspeito de fazer parte de uma quadrilha de estelionatários e que também é acusado de agir em agências bancárias no interior de São Paulo. Atenção, segundo a investigação, Igor Fernando Palácio e um comparsa enganavam as vítimas ao oferecer ajuda nos caixas eletrônicos. Vamos conversar com a Isadora Coelho do SBT Ribeirão, que tem os detalhes ao vivo dessa história? Amiga, bom dia para você. As últimas informações que você tem sobre esse caso. Bom dia, Darlison, Dani. Bom dia a todos. Esse é o caso que aconteceu em uma cidade bem próximo aqui de Ribeirão, chamada Cravinhos. Inclusive, as imagens de câmera de segurança confirmam aí a investigação da polícia. De acordo com eles, eles realmente abordavam pessoas que estavam ali na agência bancária procurando autoatendimento, se passavam aí por pessoas que trabalhavam, funcionários da agência para tentar ajudar. Só que, na verdade, eles roubavam dados bancários e acabavam movimentando dinheiro para a própria conta e conta de laranjas. Então, eles acabaram aí fazendo uma movimentação de aproximadamente um milhão de reais. Um deles foi preso, que é o Igor Fernando Palácio, e o Daniel dos Santos Lima, ele foi identificado já pela polícia, mas ainda não foi preso. De acordo com o delegado, essa quadrilha saía da capital para praticar esse tipo de crime aqui no interior paulista. Essa investigação continua, porque eles estão tentando encontrar outras ramificações dessa quadrilha. A defesa dessas duas pessoas, tanto do Igor quanto do Daniel, ainda não se pronunciou. E aí, agora, fico alerta para toda a população. Não peça ajuda para quem você não conheça. Realmente, se certifique que você está conversando com uma pessoa que trabalha na agência bancária, para que ela possa te ajudar. Obrigado, Thais Adora, pelas suas informações. Excelente trabalho. Qualquer novidade do interior de São Paulo, a gente volta a conversar. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.